Bem, bora falar agora sobre Ciro Gomes, que ele deu um tapa no rosto de um homem após ser chamado de bandido. Ciro Gomes sendo Ciro Gomes. Olha, eu já vou trazer meu pano, tá? Eu também, desculpa. Eu vou trazer meu pano. Acho que o tapa foi pouco, porque se alguém chegar perto de mim e me chama de bandido, eu tava era um soco. O cara se afastava, eu ia pra cima e dava um chute. Vamos ver o vídeo? Vamos ver. Coloca aí. Tá com problema no áudio? Ó, tá aí o Ciro, tá num momento de lazer, né? O cara se aproxima, fingindo querer uma foto, depois chama ele de bandido. O Ciro automaticamente vai lá e dá um tapa na cara dele, né? Como reação. Assim, na minha humilde opinião, quem é este pobre apresentador? Na minha humilde opinião é o seguinte. Você cobrar uma pessoa pública por algum feito ou por algum não feito na sua vida política, tá tudo certo, faz parte da democracia, é isso mesmo. Agora, você chegar e ofender absolutamente do nada, sem qualquer razão, sem qualquer motivo, você tá pedindo alguma coisa, meu filho. Você tá pedindo alguma coisa. Vejo você, até você que não é político, alguém chega pra te falar assim, esse é o bandido, vai fazer o quê? Ô, obrigado, meu amigo. Não vai. Não vai. Então, se fosse eu, se alguém chegasse pra ele me chamar de bandido, meu filho, na mesma hora eu vou lá em cima. Pelo amor de Deus. Se você quer cobrar, a gente cobra político aqui. Eu sou um defensor assíduo da população, pra cobrar o direito da população. Mas esse tipo de abordagem, só pra querer viralizar, pra querer biscoitar, eu não concordo, não é, Ara? É, e é isso mesmo. Ele estava, o Ciro, estava num evento de samba, lá na Avenida Beira Maia e Fortaleza, quando foi abordado aí, por esse homem que ainda não foi identificado. No vídeo não tem, não saiu áudio, mas no primeiro momento, ele responde a pergunta dele sem se exaltar. Ele fala, ah, como é que rouba sem ser preso? Uma coisa assim, aí ele, ah, quem deve saber isso é bandido, não sou eu. Ele, ah, mas tu é um bandido. Aí, meu amigo, ele já tinha respondido a primeira. Respondeu de boa ainda, não foi? Aí ele ainda foi lá, falar de novo, dizer que o homem era bandido, aí ele recebeu. Eu passo o pano também, desculpa. É isso, e aí ao afirmar, dizer assim, ah, ele me bateu, porque na hora, no exato momento em que ele agride, né, dá o tapa no cidadão aí, não fio, porque há o movimento da câmera. Mas ainda assim, ele fala, ah, você me bateu. Ele, sim, bateu, sim. Bati, sim. Dei sim, dei um tapa, sim. Dizem que, realmente, assim, ah, aí ele já foi levar pra questão racial, né, o homem em questão agredida. Oh, meu Deus do céu. E aí, acabou tendo, sofrendo, realmente, aí, essa repercussão. E eu dava um soco, não dava um tapa, não. Tô dizendo. Ainda mostrava aqui no programa da tarde, disse o seguinte. Bem, seguinte, é, a gente dá, enfim, vou falar mais nada, não, senão, olha, deixa pra lá. Seguinte, o Bora Fala...